Nossa, o mais jovem, vice-presidente da Galinha de Rio Grande do Sul. É sempre bom que eu sinto, porque eu me sinto muito mimado. Obrigado. 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 Gostaria de falar que a gente não pode pensar em cultura como produto exagerado ou como produto extra. Cultura é sempre produto de primeira necessidade e é sempre um mecanismo de luta contra a subcidadania que existe no nosso país. O mero reconhecimento legislativo de direitos não reflete na sociedade se nós não tivermos operários, provedores, lutadores pela arte, pela educação, como se aqui estão presentes e são homenageados. Eu gosto de ver a sociedade trabalhando e ver o poder público trabalhando. Eu digo isso porque neste momento da história nacional e que inevitavelmente nós precisamos nos arruxos, nós precisamos segurar as pontas e termos cuidado com o equilíbrio fiscal. Eu vejo um grande esforço, e não digo isso como cargo eleitoral, digo como cidadão, eu vejo um grande esforço por parte do poder público de Vila Velha para transformar a nossa realidade. Eu digo isso porque hoje, por exemplo, participei de uma reunião e que estava no nosso subsecretário e vêm coisas muito boas por aí, vêm coisas muito boas, e isso transforma a sociedade. A arte existe porque a vida não basta, mas se a arte chega já no início, na infância, para crianças e adolescentes, com certeza nós teremos muitos outros trocadores. Eu adorei a fala, acho que foi do Joel, de considerar o trabalho do trovador, esse esmero. Na verdade, o trovador, ele trabalha com olivos, que lapida uma joia rara e bruta. É um trabalho de olivos, é um trabalho de delicadeza. A sensação que a gente tem é que vocês vivem em tempos de delicadeza, de afetos e amabilidades, que muitas vezes não é compreendido. Mas, se sobram as dúvidas, vocês são os baluates do presente. A Academia de Letras de Vila Velha se sente muito feliz em participar deste evento. Nós temos excelentes elevadores, a nossa querida Clíncia, que é presente, nosso José Roberto Vasco. Nós temos, tem mais, Valcima, Valcima também, da nossa Academia, e Cléio Borges, o grande idealizado, o que escreve a Academia de Letras de Vila Velha, de fato, está aberta para todas as manifestações. A minha eleição na vice-presidência, espero eu, que serve, represente mais um adjetivo na luta para que a cultura se torne plural, ampla, que abraça todas as diferenças. Eu disse hoje, para uma pessoa que precisamos, por exemplo, empreitar a Academia de Letras de Vila Velha. A cultura não é apenas para um determinado grupo, a cultura é para todos. A cultura tem que chegar em todas as ansiedades, porque é assim que a gente vence os nossos vícios institucionais, os nossos vícios sociais. Que sejamos, como disse, e aí estamos na casa das leis, o ministro Guimarães, com a luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É essa, é isso o nosso ensino, é essa a nossa expectativa, que através da nossa cultura, da nossa luz, da nossa luta, tem a última luz na noite dos desgraçados. É, adorei participar, adorei estar com vocês, muito obrigado pelo carinho e pelos mimos de sempre. Boa noite. Aplausos.